Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Rod, a gente vai reagir a LexClash, meu domínio, do Sakana, do Jiu-Jitsu Kaizen, quer dizer, do Sukuna, do Jiu-Jitsu Kaizen. Reagimos com a LexClash semana, que saiu agora, outra, né, já lançou outra, e é isso que a gente vai reagir hoje. Caso você não ouviu por aqui no canal, se inscreva aí, deixe seu like também, que me ajuda bastante. A gente tá querendo chegar nos 20 mil inscritos, tamo quase lá. Então escreve aí, caso você não seja ainda, e confere se você tá inscrito ainda realmente, porque às vezes a gente acha que tá, porque aparece recomendação de vídeo meu pra vocês, e você acha que tá, mas às vezes não tá. Tô dando uma olhadinha aí, caso queira virar membro, tem um botãozinho que pode virar membro aqui embaixo, tá bom? Tem três opções aí. A partir de R$5,00, que é a primeira, já me ajuda bastante, que ajuda bastante o canal, tá bom? Caso queira pedir uma música praticamente aqui no canal, também tem um botãozinho ali no canto, que é um coraçãozinho que se for um, que é o super gusto, é a partir de R$10,00 você pode escolher uma música pra eu reagir. Não deixe de me seguir lá no Discord, lá no Discord realmente o pessoal manda recomendação de música, recomendação de meme, ou vídeo pra eu reagir nas lives também. Quando você me segue lá, você pode receber notificação de tudo isso, quando eu ficar ao vivo, quando sair vídeo novo meu também. Tá na descrição tudo aqui do vídeo. Eu tô indo fazer um live, segunda, quarta e sexta, a partir das sete. Caso queira aparecer, tem na descrição do vídeo o link. Parece que por lá você vai ser muito bem-vindo, caso tenha o Prime, deixar um celular também me ajuda bastante. Então é isso, vamos assistir o vídeo. Vozleta do Lex. Da Lesha. Instrumental WB Dakvir. Mixmaster Dakvir. Refrão Kirame. Hum... Trambi-verse da Cortes. Hoje em dia já pelo pessoal que participa, eu já imagino como a música vai ser. Pau, 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 pau. No momento perfeito, eu fiz direito. O meu tapete são corpos no chão. Sem resistir, eu vejo de dentro, seu desespero de ter uma mão ali. Vem, eu tomei o corpo de fruto desse jogo, pois tu não entendeu que tudo aqui me pertence. Não tem sub-título, tá? Pena que eu sou o rei que todo feiticeiro teme. Pena que eu sou o rei que todo feiticeiro teme. Pena que eu sou o rei que todo feiticeiro teme. E eu posso ver a sua alma afundar. Seu destino, eu sou o rei que decido. Vejo, sei, quero clivar ou te desmantelar. Seu destino, eu sou o rei que decido. No domínio não há nada que eu já não possa acordar. Eu lembro de outro som, você pagou de pão. Disse que isso varia um pouco, só que ia vencer. Mas não contou que seu fim chegou. Quando se feita o rei, o que mais poderia acontecer? Sei que muitos gostam de ti, vou te dizer. Bom meu plano, executei, te dividi. Quando eu viver, eu prometo não te esquecer. Essa calenda dos olhos, essa chegou ao fim. Ah, ah. Letra também, Dome é boa, né? Escreve muito bem. Eu tô gostando muito desse ritmo. Gostei muito do refrão. Desse beat super... Eu não sei explicar, mas tá só a vibe toda, sabe? Vibe boa da música. É muito bom a melodia da música, né? E como ele fez a escrita aqui da letra junto, né? Pra rimar junto, cara. Muito bonito. E o clima todo, né? Da música. Apoiadores do canal, provavelmente. A música é incrível. Eu gostei muito desse, como eu falei, esse beat. Essa textura de música, né? Com esse beat grave, né? Parecia muito um baixo ali, né? Um bombom de vez em quando, algumas partes. Se não foi pela parte toda, mas era mais eletrônico, assim. Então eu fiquei meio em dúvida se era ou não. Ou se era só realmente um beat. Mas que quase chegava ali a tonalidade de um baixo, né? Toda a vibe da música, né? Às vezes eu espero que vai vir uma coisa mais raivosa de alguém e não vem. Essa música aqui é super calma, mas a letra tem raiva. A letra é muito bem escrita. Tem a raiva dela, mas é a famosa calma de um homem gentil. É a raiva de um homem gentil, né? Ele não precisa demonstrar isso. Ele só tá calmo falando, cantando desse jeito aqui. Mas tá vendo na letra que, tipo assim, se ele precisar, ele vai pra outro nível, entendeu? Que eu acho que eu lembrei o que o Lex sai de vez em quando, né? É uma música que ele vem e fala, ah, é uma música que ele tá, tipo, calmo. É uma música muito boa, beat muito bom, instrumental, letra maravilhosa. Esse som do clube tava muito bonito também. É uma música pequena, né? Podia ter sido a maior música com essa vibezinha toda, né? Eu acho que, pô, essa música aqui é uma música que você ouve tranquilamente várias vezes e não te cansa, né? Porque tem músicas que cansam de vez em quando das pessoas. Essa música que é uma música que você quer ouvir de novo. Eu quero ouvir de novo por causa de todo o beat da vibe da música, entendeu? Eu quero ouvir de novo. Também tava cantando muito bem, como eu falei, a parte ali do refrão. Foi muito bem encaixada a letra com o beat da música, né? Então, ainda é uma sensação muito gostosa quando você ouve ela. É muito bem pensado, muito bem feito. O Lex cantando muito bem também, muito bonito na música toda. E aí, tá bom? Continua recomendando coisas do Lex Clash aqui no canal, de outros artistas. Só deixar aí nos comentários. Caso você não ouviu aqui no canal, se inscreva aí. Deixe seu like também, que me ajuda bastante. A gente tá aqui nos 20 mil inscritos, estamos quase lá. Então escreve aí, caso você não seja ainda. E confere se você tá inscrito ainda realmente. Porque às vezes a gente acha que tá, porque aparece recomendação de vídeo meu pra você. Você acha que tá, mas às vezes não tá. Tô dando uma olhadinha aí. Caso queira virar membro, tem um botãozinho que pode virar membro aqui embaixo, tá bom? Tem três opções aí. A partir de R$5,00, que a primeira já me ajuda bastante. Que ajuda bastante o canal, tá bom? Caso queira pedir uma música praticamente aqui no canal, também tem um botãozinho ali no canto. Que é um coraçãozinho que se for um, que é o super gostei. A partir de R$10,00, você pode escolher uma música pra eu reagir. Não deixe de me seguir lá no Discord. Lá no Discord, o pessoal manda recomendação de música, recomendação de meme. O vídeo pra eu reagir nas lives também. Quando você me segue lá, você pode receber notificação de tudo isso. Quando eu ficar ao vivo, quando sair vídeo novo, meu também. Tá na descrição tudo aqui do vídeo. Eu também tô fazendo live segunda, quarta e sexta, a partir das sete. Caso queira aparecer, tem aqui na descrição do vídeo o link. Aparece por lá, você vai ser muito bem-vindo. Caso que tenha o Prime, deixar um celular também me ajuda bastante. E é isso, gente. Obrigado. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho